Fala galera com mais um vídeo e hoje galera se não acredita peguei um milhão de inscritos BAM 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 eu sou foda, sou foda, sou foda, sou foda, sou foda, sou foda Galera peguei um milhão de inscritos, eu nem acredito vei, um milhão de inscritos, não acredita um milhão Caraca mano, esse é o melhor dia da minha vida Peguei um milhão de inscritos, ai ai Gente, eu sonhei, gente eu sonhei que eu tinha pegado um milhão de inscritos Caraca, ai que são legal Galera eu já fiz a casa do Raí, o quarto dele Já fiz um monte de coisa Ó se eu entrar, ele vai sair Ai, desculpa Ai, eu tô sem carfete, eu ia botar a liga ali Quando eu passo, olha, olha, olha Ai, tira a dança, pera Tem que se afastar Você vai tirar a dança Ai, acho que não foi uma boa ideia Mas é bem legal isso Um quarto, quando você entra Sai fogo de artifício Oh, imagina, você entrou Ai, você entra Sai fogo de artifício Quando você entrou Mas só vai te dar um pouquinho de dano Nada do mais, mas vale a pena galera Vale a pena ter um quarto Galera, eu já fiz o quarto, a armadura dele Fornalha dele aqui Então, tem dedo que eu guardei E galera, vocês tão vendo, né Que eu tô com o zitinho aqui, né Por quê, por quê, por quê, por quê, por quê Sabe por quê, galera Eu vou deixar, tem que deixar o like e se inscrever Um, dois e dan, dan, dan Portal do Nether Pronto pra ser vídeo Peguei com minha picareta E fui lá no Nether Galera, galera, sabe o que é legal nessa versão? Mano, olha aqui Faz um desafio Deixar o like e se inscrever no canal Antes que eu entro dentro do portal Vai lá Você entra Viu, galera? Não é tipo Vai aparecer uma luz Vermelha Aí você Apareceu Não, galera Essa versão é tipo Você já tá dentro do portal Naquela luzinha Só vai aparecer Constrindo no terreno É muito legal Acho que você Deixa o like Comenta aí Nossa, eu tô com medo Nossa, esse bebê Cara, eu vou bater neles Muito bom Me esqueci Eles vão atrás Corre, negrada Corre, corre, corre Pegou o ouro Olha a estratégia Olha a estratégia Dropar a espada Uh, uma espada encantada Nossa, ele não tira Afiada 2 Boa 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 Pelo menos vai ser mais bom Que a Quando tiver quebrando Aí, galera Pera Galera, passou um porrozinho Aí, ó Aí eu Comecei a dançar Aí Eu Vê, cadê esse guest? Mano, vocês não Vê que tem uma coisa ali? Mano Eu pensei Mano Que é isso ali? Aí eu vi Como é que eu vi direito? Vamos Vamos atrás De quartzo Se eu morrer Bela menos Eu vou renascer Caraca Ah, não Nossa Nossa Eu caí dentro Do menos eu consegui Um bar de ouro Cinco ouro Nossa Tô rico Tô rico Vai sair uma galinha Imagina Nossa Eu pensando Que Vou guardar os itens Agora, galera Esse Esse survival Vai ser Explorando Subar Eu vou explorando Né, daí Né, daí Né, daí Eu tô com muita pedra Nossa Nossa Eu tô com muita terra Como assim? Qual tem de pedra Que eu tô, mano? Vai dar um pouco Mano São os dois Tô com muita pedra Aqui Peraí, galera Galera, eu voltei Eu vou Eu vou cortar Galera, eu vou cortar Essa parte Porque Sério, eu tô falando Mas Eu vou cortar Uma parte Se vocês ouviram O baú da minha mãe Vou nem Eu vou cortar Exatamente Essa parte Quando eu falar Assim, ó Corto Corta Eu vou cortar Essa parte Não liguem Que eu cortei Uma parte Aí A mãe falando Cara Sem que ele Abriu A passagem secreta Mas deixa Mano, o tamanho De espaço Quem não vai adorar Galera Depois eu vou fazer O quarto Do Gustavo E aí Tem uma cidade Que é cheio De coisa Tipo Tem em casa Tudo Tem até um espacinho De todo Ai É muito engraçado Mano Porque Isso aqui Parece trollagem Imagina Tá com Meu de vida Aí Eu vou deixar O diamante Vou deixar Ele tá sem De vitória Aí, ó Aí vai acontecer Isso Meu de vida Ai Não Aí tu volta Lá pro começo Vai com o outro lado Do começo Que sabendo Tu volta Aqui Aí seu amigo Tá chegando Pra deixar o diamante Senão ia ficar Com o grande diamante Aí ele Não 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 Eu vou ganhar E lá E lá E lá Sabe Eu vou pegar Botei o diamante E morri Sem muita graça Vem, cara Eu quero um carpete Tira esses carpetinhos Aqui Que eu acho Não Tirar não Tirar não Tão vendo Que eu fiz Um trilhinho Bem fácil É só Ferro Ó Ó Ferro e Edstone E stick Vamos ver se eu tô certo Ou não Vale Tô certo Tô certo Tô certo E Cadê Cadê Aqui ó Tô certo Tô certo Não tô errado De ferro e sedições Vamos logo de novo E eu vou guardar Esses quartos Que depois eu vou fazer uma mansão No subaio É, eu não tô postando mais vídeo Isso aqui vai ficar meio extremo Mas deixa Nossa Tem que deixar muito like Porque Nossa No último ovo Sério Isso nunca aconteceu Comigo O último ovo Tipo só Eu não tenho nenhuma galinha E um ovo E aí Eu ia ganhar Ocho Então vamos Entrar Olha só Isso aqui ó E eu vou Se não entrar Aqui galera Botei o bloco Ó galera Que estranho Mas só entrar Não dá pra eu ir mais Mas se eu sair Vou tentar Aí ia dar Nossa Muito legal Isso Nossa Dois minutinhos Vou roubar isso aqui ó E aí Não caiu 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 Espada encantada Ainda Nossa Essa espada Dá muito tempo Não Eu queria que tanto Tropasse Não Eu tenho um arco Aqui por favor Tão um arco Não Eu vou até lá Eu vou até lá Corre Corre negado Corre 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 Não 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 Fica Que tamanho Nossa galera Nossa, nossa, que bugado, nossa, gente, eu jurava que eu tinha visto uma animação ali, galera, não tem aquele, né, foto no poste, no canal, eu vou botar uma animação nele, isso ele vai virar animação, ó, matou ele, matou ele, sou bom, sou bom, sou bom, sou bom, sou bom, sou tão feliz, ó, pega esses 4, velho, e aí o galera eu vou pegar em um seguinte eu tô com um pack com oito mano já tô com um pack pera aí já tô com dois pecos que eu sou minha mas eu vou fazer eu vou fazer uma mansão e aí 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 eu vou fazer isso aqui sério olha a beira que dá mano e chuva que você ainda conhece o mundo cama decoração tipo isso aí é muito bebê não sei que pelo menos demorou uns dois dias uns três dias quatro dias cinco dias vou fazer essa cajabucona na sequência galera vocês estão percebendo uma coisa e aí o que é meu de vida ó não é um nós eu não jurava que tu nossa galera não não eu vou dia e galera hoje é domingo a corte no caderno de roubo consegui entrou 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 a gente não sabia disso ai 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 tá indifícil eu vou ficar dentro do fogo dentro do portal o que vai acontecer? deixa eu ver o que aí passado o tempo deixa eu ver deixa eu ver Olha o zão de violas Nossa gente Caraca Entrando no portal Mano é muito bugado É porque minha mão é de óleo Olha isso aqui Mano parece que A gente tá regenerando Mano essa coisa tá muito estranha Pior Eu subo a gareta aqui ó Eu quebro muito rápido Pronto quebrei Estive percebendo gente Quando eu quebrei ainda continuou o barulho Gente Eu Meu amigo Ele viu uma coisa no jornal Se vocês tipo Verem Eita ilumina Se vocês verem Passar um buraco negro Sabe o que é É um sinal que Deus tá vindo Esse buraco negro é um sinal Mas se ele vir Ele vai destruir todo mundo Mais alto Mais alto Que Ai Nossa minha mão dura Tá muito minhada Minguinho Tá feito Tá feito Mestre Mestre Então afiada nessa espada Vou pegar no creativo Não, vou pegar no creativo Pera aí galera Tô brincando galera Tô brincando Mano minha armadura Tá quase quebrando Eu preciso de uma armadura Sabe o que é engraçado? Jogaram no lixo essa espada Eu vou fazer um lixo Só preciso saber o que Galera, vou ensinar você a fazer um lixo Ah, eu não tenho mais espaço Mas já sei, agora não vou esconder mais não Esse baú aqui Gente, olha o tanto de item O bom que eu tenho Só vou deixar esse lizinho aqui Não, vou dar uns itens aqui Muito bom Eu não tenho só Tô usando isso aqui Eu não vou usar isso aqui depois Mano pra aqui eu tô com a escada É verdade, a escada do raí Nossa E essa carne aqui é do raí também Nossa galera Eu vou dar uma flecha também Que é o raí daqui Raí É o arqueiro Agora tá ficando rápido Mas deixa É uma trolagem Escada do raí Escada do raí Aumenta aí galera pra ele Escada do raí Ó, nem tira dano É isso aí É legal isso aí Porque Ó, passar Ó É legal Me parece Eu ganhei Peraí Vou cortar isso também Que a minha irmã tá gritando Vamos Renascendo o portal Eu vou ficar agachado Ai O que foi Isso Levei flecha da onde? Nossa Caraca Construí base Meu de vida Não Tô comigo Alerta perigo Alerta perigo Socorro Socorro Olha o tanto de esqueleto Ai Não Não E eles vão ver Agora eles vão ver Se ama Deu sopro Galera Sai daqui É muito zumbi Galera Não dá Não dá Não dá Não dá Eu tenho que fazer isso Galera É muito monstro Eu vou morrer Pacífico Falou Galera Me perdoe Não dava Não dava Desculpe Não dava Mas galera Vou encerrando o vídeo Por aqui Tira essa chuva também Nossa Vem Caraca Primeira vez que eu boto Um pacífico Ai Ai Galera Vou encerrando o vídeo Por favor Deixe seu like Bem intenso Isso aqui Por favor Galera Não Brigue comigo Que é assim mesmo No caso Mas por favor Deixe muito like E me ajude A pegar A mil inscritos Por favor Isso É uma coisa Que eu pedo Muitas vezes Falou